Fio, meu perino, meu perino, meu perino, Fio, como é que você tá por aí, Fio? Tô por aqui, tô por aqui com ele, com meu irmão, Ave Maria, meu irmão, bora aqui, bora aqui, bora aqui. Batei um papo aqui rapidinho. Rapaz, eu vou dizer... É muita onda, né, Belo, é muita onda, cara. Tá tudo bem? Agradecer pelo que você fez aí, né, Belo? Que é isso, eu acho que é o seguinte, Salvador tem uma história muito bonita com o Belo e com o Sueto também. Eu venho aqui, Fio, a gente fica falando a mesma coisa sempre. É muito de casa. Cheguei aqui em 94, trazendo um trabalho, e consegui... E me lembrei, e me lembrei que quando tocou o primeiro promo do Sueto, foi Momentos, pela gravadora Iemai Odeon, lembra? Então nós somos o primeiro a tocar... Iemai Odeon, não era nem Iemai Music. Iemai Odeon, foi Momentos, o Sueto vindo... Eu acho que foi importante essa transição toda, depois da minha carreira solo, eu tenho o marco da minha história, né, que é o meu recorde de públicos, do meu DVD também, do Belo. Lógico. Então acho que voltar aqui, comemorar 30 anos com o Sueto, mais uma vez a gente vai fazer história no samba e no pagode. Eu acho que é mais uma vez. Com certeza. Sueto é um grupo que tá se reencontrando agora pra celebrar uma boa música, celebrar amizade. Pela sacada. Celebrar o amor. É, o Sueto nunca voltou em 30 anos, já faz agora... Eu saí do Sueto em 99 e o Sueto comemora 2024. Essa data tão significativa. Então não tinha porquê não fazer essa turnê e não vir a Salvador. Foi muito bacana você ter voltado a assistir o jogo aberto. Sim, Claudinho de Oliveira, Crisé, Vitor. Assisti o jogo aberto pra comer. Todo mundo, é. Foi muito bacana também. Isso foi importante, essa transição toda. Até o próprio Denilson faz parte da história também do Sueto. Então é muito bonito. E é muito bom que também tá limpo, né? Tá livre, limpo, muito leve. A gente vai poder fazer música. Nós precisávamos de música, né, Viu? Então, e a gente vai poder fazer música, o que a gente sabe fazer de melhor, né? Bavê Maria. Ó, e em maio, né? É maio aqui em Salvador? Eu não sei a data ainda. Eu acho que é maio aqui em Feira de Santana. Você vai divulgar muito, Fiu. Aqui em Feira, Sueto 30 anos. Fim vai divulgar muito ainda. Fim faz parte do doc do Sueto, do filme do Sueto, do filme do Belo, do filme... Enfim, é... Aproveitar que a gente tá ao vivo aqui. Todas emoções. Aproveitar que a gente tá ao vivo aqui no YouTube da Salvador FM. Agora em dezembro a Salvador FM completa três anos. Parabenize aí os parabéns pra Salvador FM, três anos. Muito, muito obrigado, Salvador FM, por tanto, por tanta música boa. Aqui é um celeiro de tanta música boa. O pagode e o samba sempre foi muito bem representado aqui. Vocês sempre defendendo a nossa bandeira, né? A gente tem um fiel aqui, escondeiro de muitos e muitos anos. Obrigado. Parabéns a Salvador FM por três anos sensacionais, conectando a gente, levando tanta música boa pro coração das pessoas, pra casa, pra tudo quanto é lugar. Jota, só chamar os nossos ouvintes aqui pra tirar uma foto com Belo. É, fazer essa foto aqui, vem rapidamente. Seu nome? Sayonade, já. Bota a saonara aqui, Jota. Gata, isso, isso. Vamos fazer a foto aí com Belo. Essa foto linda aí. Eita, beleza. Com Belo. Nosso ouvintes ganhadores da promoção. Fechou, fechou. Bora. Bacana, beleza, legal. Lindo. Bom demais, hein, Belo aqui, com a gente, bater nesse papo. É, enquanto isso. Agora ali. Bora. Isso, Barbinha. As meninas atuando aqui, atuando de boa aqui. Valeu, bora. Valeu. Valeu, Belo. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Valeu, 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 Belo. Estamos juntos, meu irmão. Obrigado por esse carinho. Irmão, vai com Deus, viu, velho. Salvador, amo vocês. Estamos juntos. Valeu, 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 Belo. Maravilha. Independente do show que ele fez. Claro. É só hit, é só hit.